Oi, gente! Hoje vamos de maridão, super fácil e rápido pra fazer, tá bom? Então, como que eu fiz esse maridão? Aqui eu tenho um litro de água sanitária, você pode usar caseira ou do mercado, tá bom? Um litro de água sanitária, vou colocar um litro de sabão líquido. Caso não tenha sabão líquido caseiro, você pode usar um litro de detergente, tá? Mistura bem, aqui é um por um, um litro de detergente, um litro de sabão. Mexe bem, tá bom? Vou colocar uma colher de sopa bem cheia de soda dissolvida em 50 ml de água. Mistura bem sua soda aqui, tá bom? Mexe bem mesmo. Em seguida, depois de ficar bem misturado, eu vou colocar uma colher de sopa de barrilha. Se você não tem a barrilha, usa uma colher de bicarbonato bem cheia. Mistura bem e vou colocar a essência pra dar um perfuminho, tá? Aí, se você não tiver, pode colocar um pouquinho de desinfetante. É só misturar, gente, tá pronto pra uso. Você pode lavar cerâmica, lavar banheiro, lavar box, lavar o quintal, lavar lajotas, tá bom? Lava telha, serve pra limpar tudo, limpeza super pesada. Usa luva, tá bom? Espero que tenham gostado dessa dica. Beijos, até o próximo vídeo. Beijo.